Oi gente, tudo bem? Eu vou começar tirando todo o excesso de maquiagem com esses lencinhos de maquilante porque eu tava na rua, então eu tava com base e um pouco de rímel e eu vou começar retirando todo o excesso de maquiagem com esses lencinhos de maquilante e o lencinho fica bem sujo, como vocês vão poder ver olha qual o estado do lencinho então agora eu vou começar lavando meu rosto com esse gel assepsia de enxofre eu gosto bastante desse gel porque ele deixa uma sensação refrescante na pele e ele não repuxa então eu vou me descer meu rosto, aplicar um pouquinho do gel na minha mão e vou massagear no rosto para tirar todo o excesso de oleosidade e esse sabonete é um sabonete específico para o tipo da minha pele, né? que é oleoso se você não tiver a pele oleosa, você pode estar usando o sabonete que for indicado para o seu tipo de pele, né? se tiver a pele mista você pode usar qualquer sabonete que for adaptado para o seu tipo de pele eu estou usando para pele oleosa e eu não vou esfoliar a pele para fazer esse tratamento com a lama vulcânica eu apenas vou lavar o rosto então eu começo lavando com um gel assepsia e depois eu vou partir para o meu sabonete favorito que vocês já vão ver qual é eu enxaguei e agora eu vou lavar de novo o rosto com o sabonete Dove eu gosto do original e eu amo esse sabonete, ele deixa uma sensação na minha pele de pele hidratada, de pele macia e eu não sei porquê, mas eu gosto de usar esse sabonete independente de qual sabonete eu tenha lavado o rosto antes eu sempre gosto de finalizar minha limpeza com o sabonete Dove e eu gosto desse sabonete em barra porque eu acho que o líquido não faz o mesmo efeito ele não tem a mesma hidratação pode ser coisa da minha cabeça mas eu gosto de usar o sabonete do Dove em barra então eu vou massageando o sabonete em movimentos circulares é bem suave, movimento suave eu vou fazendo uma máscara com o sabonete Dove e assim como eu fiz com o vídeo da máscara de argila branca eu vou deixar, depois que eu massagear eu vou deixar agindo um pouquinho por uns 30, 40 segundos antes de enxaguar então eu vou passando o sabonete, sem segredo e vou massageando aí em seguida eu deixo uns 30, 40 segundos e vou enxaguar deixo agindo um pouquinho e vou enxaguar aí está o meu recipiente de vidro com um pouquinho de água filtrada e o meu pincel que eu uso para fazer as minhas máscaras de argila e aí está a minha máscara essa é de argila preta da marca Paniza mas você pode usar a marca de argila não importa você compra a argila preta independente da marca você vai na farmácia de manipulação e compra eu vou adicionar um pouquinho de argila na água e vou mexer para dar a consistência que eu quero faça o mesmo aí também água filtrada e um pouquinho de argila e você vai adicionando conforme o seu gosto e eu vou deixar dessa vez com a consistência um pouquinho mais grossa do que eu costumo deixar deixei ela bem mais cremosa do que geralmente eu costumo fazer e agora vamos começar a aplicação com pincel movimentos ascendentes e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a argila preta ou a lama vulcânica seja lá como você queira chamar vou falar um pouquinho desse tratamento para vocês para que ele serve a lama vulcânica que é chamada de argila preta é um material rico em silício e alumínio retirada de grandes profundidades sua composição inclui titânio que aliado aos grandes percentuais de silício e alumínio formam um excelente rejuvenescedor é estimulante, antisséptica, antioxidante redutora e adstringente e por ser muito oxigenante e reativa é especialmente eficaz e adicionada em máscaras de tratamento de beleza tanto para o rosto quanto para o corpo pois combatem flacidez e linhas de expressões e rugas devido a sua capacidade de melhorar a circulação sanguínea favorecendo a renovação celular a máscara com essa argila também são especiais em caso de eczemas e fungos de pele além de tratamentos de acne que é o meu caso cravos, espinhas, acúmulos de gordura, pele oleosa e também um dos melhores métodos para clarear manchas de pele a argila preta ou a lama vulcânica tem grandes concentrações de argila verde, branca e vermelha o que lhe confere uma grande capacidade de absorção e troca de temperatura tornando-a revitalizante, analgésica, catalisadora as máscaras são especialmente usadas para limpar e eliminar toxinas e tonificar gente, eu estou intercalando eu vou começar a intercalar a argila preta uma vez na semana e a argila verde uma vez na semana então eu faço toda quarta-feira argila branca e todo domingo argila preta ou vice-versa aí depende de como vai estar minha pele eu não faço esfoliação antes de fazer essa máscara porque ela já tem o poder de esfoliar a pele e por minha pele estar bem sensível devido a pomada a medicação tópica contra acne que eu estou usando eu prefiro não fazer a esfoliação antes mas se sua pele não tiver acne inflamatória você pode estar fazendo a esfoliação com o esfoliante da sua preferência e essa máscara vai me ajudar principalmente a desinflamar toda a acne e a retirar as manchas devido ela ter as propriedades da argila branca e por que eu não vou fazer essa máscara duas vezes na semana? porque é uma máscara forte então eu vou intercalar com a máscara de argila branca uma vez na semana é isso eu estou fazendo esse tratamento no final de tudo eu vou mostrar para vocês o resultado agora eu vou deixar agindo por mais ou menos uns 25 a 30 minutos até secar toda a máscara já volto para mostrar para vocês para ver como que ficou e ficou assim ela seca e ela fica meia cinza, meio esbranquiçada fica muito estranho pronto enxaguei somente com água tirei toda a máscara com água e agora a gente eu vou hidratar os lábios porque eu estou numa fase de que curtindo muito lip balm mas não vem ao caso falar sobre isso agora então eu vou hidratar o rosto usando minha loção anti acne da Avon que contém filtro solar e eu vou finalizar o tratamento usando somente esse hidratante eu não vou usar hoje a pomada contra acne esse hidratante ele já tem um pouquinho de remédio mas é bem fraquinho não é nada perto comparado ao que a minha pomada faz então eu finalizo usando o hidratante você pode usar o hidratante da sua preferência indicado para o seu tipo de pele e é isso espero que vocês tenham gostado não deixe de curtir o meu vídeo se inscrever no canal dá um joinha aí para mim que me ajuda bastante beijos e até a próxima